Olá pessoal, tudo bem? Eu queria saber quem é que gosta de lavar, passar, cozinhar, arrumar casa todos os dias? Bom, só de pensar a gente já fica cansado, não é mesmo? E aqui na Áustria raramente são as pessoas que têm uma ajuda diária ou semanal ou quinzenal. Afinal de contas, dói no bolso e custa bastante. Aqui todo mundo coloca a mão na massa e por isso acaba sempre encontrando um caminho para fazer as coisas de uma forma mais prática e mais rápida. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas máquinas que simplificam a nossa tarefa do dia a dia que todo mundo faz obrigado e ninguém diz obrigado, não é mesmo? Então vamos lá? Ah, lembrando gente, não é todo austríaco que tem essas máquinas não, tá? Eu não quero generalizar aqui, então tomem isso como uma coisa que eu utilizo e faz parte daqui de casa. Algumas máquinas sim fazem parte do dia a dia de quase todo austríaco e outras são meio até que novidades por aqui. Uma forma de cozinhar o ovo bem legal é que usando essa maquininha aqui, você coloca a quantidade de água que você quer e determina se você quer ovo duro, mole ou médio. Aí pronto, avisa para você estar prontinho o ovo. Você vê que tem que comer o ovo do jeitinho que você queria. Uma máquina bem prática é esse tostador aqui, que você pode fazer o pão e ainda tostar carne, frango, enfim, o que você quiser. A cozinha é bem prática, então a gente tem o liquidificador. Isso aqui é uma espécie de batedeira e esse aqui é o meu cortador de cebola e vegetais. Uma coisa bem comum aqui na Áustria é essa chaleira que eles colocam, onde a água aquece de uma forma muito, muito rápida. A gente toma água da pia, então às vezes fica essa coisa branca, nojentinha, mas isso aqui é cálcio. Só tem que limpar de vez em quando, mas pode continuar tomando. Aqui é elétrico, então você seleciona o que você quer e a temperatura que você vai usar. Então o tostador, ele puxa o ar para baixo, então a sua casa não fica com aquele cheiro forte de cozinha. Assim, ocupa muito espaço, né? A coisa prática é esse saleiro e pimenteiro num aparelho só. Ele também é automático. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lixo. Os tosticos separam o lixo já nesse compartimento que fica embaixo da pia. Outra coisa que não é muito comum é esse triturador de produtos orgânicos. Tá vendo? Você aperta aqui, joga aqui embaixo, joga ali embaixo e é pronto. Sua cozinha está limpa. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que é na casa de Austrico a máquina de lavar roupa e de secar roupa. Ela geralmente fica no banheiro e, dessa vez, a gente escondeu e criou este armário aqui. Aqui, então, a gente tem... A gente lava a roupa. Em cima, a máquina de secar a roupa e, mais para cima, as outras coisas que a gente precisa de limpeza de casa. Quanto à máquina de secar a roupa, gente, não é todo mundo que tem aqui na Áustria, porque muita gente aproveita os estendedores de varal de pé para colocar as roupas molhadas. Queridinho, é o aspirador de pó, mas isso já é bem comum, né? O que eu acho interessante aqui é que eles têm um aspirador de pó de mão. Olha que prático! E aí, você gostou do vídeo e das dicas? Então, compartilhe com seus amigos este vídeo. E não se esqueça de assinar o canal para poder receber automaticamente os meus vídeos postados. Fora isso, eu tenho outras redes sociais que você encontra aqui e a gente vai se falando. Um beijo e até a próxima!